Olá pessoal, oi, oi, olá, Miriam Cardoso nos dando a honra da presença aqui, que é, a Miriam é T.O. Terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial e também neurocientista. E a Miriam veio falar um pouco pra gente sobre o que são as alterações sensoriais, o que é integração sensorial, como é que a gente resolve tantas questões que estão diretamente ligadas com comportamentos disruptivos, birras, crises sensoriais nas crianças, dificuldades no manejo de sessões de terapia, porque muitas vezes as crianças não deixam a gente interferir nas brincadeiras, se aproximar, muitas vezes os pais têm dificuldade em casa pra seletividade alimentar, pra banho, corte de cabelo. Conta um pouco pra gente, Miriam, o que é essa ciência e como a gente faz pra ajudar os nossos pequenos. Tá, então vamos começar definindo, né? A integração sensorial, acho que explicando de uma maneira bem simples, ela é como o corpo, né, se organiza no ambiente, como é que ele capta as informações sensoriais do ambiente, e aí ele leva isso pro cérebro, né? E aí isso é devolvido de novo pro sistema periférico, pro corpo de novo, como forma, ele tem que ser devolvido de forma organizada pro corpo conseguir ter uma resposta adaptativa nesse ambiente, né? Certo. Então, ou seja, esses sistemas sensoriais, eles precisam tá funcionando ali, à medida que eles vão recebendo essas informações de visão, de audição, de tato, de olfato, enfim. É isso que vai dar o feedback pro organismo de como se comportar naquele ambiente, né? Então, a integração sensorial, ela tá totalmente relacionada a como se regula comportamento e a também a desenvolvimento motor, né? Como que a criança desempenha, qual é o desempenho motor dessa criança, essa organização desse corpo pra ter um desempenho motor nesse ambiente. É, porque você sabe, Miriam, que eu cada vez mais percebi que as questões sensoriais, elas são barreiras de aprendizagem, barreiras pra a gente conseguir aplicar programas. E por isso que eu quis estudar muito a fundo essa questão. Porque eu percebi que não dá pra gente trabalhar com crianças que têm alterações no desenvolvimento, que têm agitação, que têm desatenção, que têm espectro autista, sem a gente entender minimamente de integração sensorial. E o que fazer com as crianças pra que elas sejam, aproveitem mais das terapias, sofram menos, né? Se regulem mais. Então, por isso que não dá mais pra gente trabalhar sem isso. Inclusive, tá nos manuais de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, que as alterações sensoriais fazem parte agora do espectro autista. E tem também nos manuais de comprovação científica, que a integração sensorial funciona pro desenvolvimento de autistas. É uma ciência com evidência científica, né? Que eu acho que esse é o grande ganho da terapia ocupacional e da integração sensorial. Falando ali do DSM-5, né? Ele traz ali a questão da hiperresponsividade e da hiporresponsividade e da busca sensorial. Ah, explica tudo isso aí, gente. É hipo, hiper e busca. Ele cita exatamente isso, né? Que eu acho que é uma queixa bem presente nas famílias e em consultório, porque é essa hiperresponsividade ou hiporresponsividade que vai trazer o produto final da criança no ambiente, né? Então, voltando ali pra gente explicar o que é o quê, pra gente entender. Então, a hiperresponsividade, né? Ou seja, essa criança tem uma hiperresposta a esse ambiente. Então, tem os estímulos do ambiente, que pra gente, a gente sente comumente, normalmente. Mas pra essa criança hiperresponsiva, esse estímulo, ele parece ser muito maior do que ele é. Eu acho que a gente pode já falar da hiporresponsividade, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender que ela é ao contrário, né? Então, pra criança hiporresponsiva, todas as informações do ambiente, ela vem de forma menor, né? Ela não chega como deveria, né? Os inputs sensoriais não chegam. Ou seja, né? Essa criança, um dos temas sensoriais que a gente mais se relaciona com o ambiente, que imediatamente, né? O primeiro que a gente faz esse rastreio do ambiente é a visão, por exemplo. Seguido ali de audição e de olfato, depois, né? A gente já sente o ambiente dessa forma, né? Se você chega num ambiente que não tá cheirando legal, você já se desregula ali, normalmente, né? Todas as pessoas, quem tem transtorno do processamento sensorial ou não. E aí, essas crianças, imagina elas chegando no ambiente e sentindo o cheiro absurdamente. Ou ouvindo tudo ao mesmo tempo, sem ter aquela audição seletiva, né? De prestar atenção aqui no que a gente tá conversando e daí pode ter outros barulhos no ambiente. A gente não presta atenção, a gente consegue focar no que você tá falando. A criança com esse transtorno, né? Nessa dificuldade em modular, né? Com que intensidade chega esses estímulos sensoriais? Ela não consegue fazer isso. Entendi. Então, aquela criança que chega nos lugares e fica muito agitada, que tem sensibilidade à luz, que tem sensibilidade ao barulho, que não gosta tanto de toque, esses são possíveis sintomas de hipersensibilidade. Cada caso é único, né? E aí, por isso que a gente precisa avaliar todas as variáveis do caso. Porque a criança, ela pode ter uma busca sensorial mais específica de sistemas sensoriais específicos, né? Tanto que o DSM-5, ele traz lá o interesse no ambiente por questões sensoriais específicas. Que daí a gente vai ter, essa criança vai ter que ter uma busca envolvendo os sete sistemas sensoriais, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. E daí a própria ocepção, que daí eu acho que é importante explicar, que é o sentido que nos vai dar ali informação de como o músculo e a articulação estão se comportando, né? Então, a própria ocepção, ela nos traz a informação de músculo e articulação. É isso. E o sistema vestibular, que é responsável por nos dar a sensação ali, né? De como que está o equilíbrio, o movimento do corpo, tá? Toda a questão de hiper-resposta ou hipo-resposta ou de busca sensorial, ela pode caminhar aí por todos os sistemas sensoriais, né? A gente tem já artigos científicos diversos comprovando que no TEA a diferença, ela pode ser multissensorial, né? E daí a gente não consegue dimensionar, né? Pra gente tentar dimensionar que pode ser que esteja em todos os sistemas sensoriais, né? E aí, como você falou, de uma criança que não gosta de ser tocada e que daí ela vai ficar bem aversiva e vai culminar no comportamento quando ela for tocada, aí sim a gente pode já direcionar isso, já identificar como sendo uma questão ali do sistema tátil. Provavelmente uma defensividade tátil, ou seja, uma criança hiper-responsiva. Esse tato chega de uma forma muito maior do que deveria pra ela, então ela sente isso muito mais. Essa criança, ela tem dificuldade de ter a etiqueta da roupa, né? Às vezes a costura da calça, né? Coloca calça jeans em criança assim, eles não conseguem. Essas crianças, às vezes, começam a utilizar a mesma roupa, né? Tem criança que não aceita mais trocar de roupa. E daí vai gerar um outro problema, que já é do que muito presente no Té, que é o padrão ali, né? Da inflexibilidade cognitiva. Então, assim, problemas sensoriais, eles podem se transformar em questões ali comportamentais. E estão diretamente relacionadas, né? E questões comportamentais também levam a mais irritabilidade, mais sensibilidade, enfim. E é muito comum a gente ver crianças com esses sintomas e também com outros sintomas de buscas. Então, pega coisas o tempo todo, quer ouvir barulho, quer jogar pra ouvir que barulho é o que ele traz. Trazer no canto dos olhos objetos, passar os olhos na parede. Isso a gente vê todos os dias em crianças autistas. Crianças agitadas, motoramente agitadas, precisam levantar, pular, que tem dificuldade de acompanhar a escola, de ficar sentadinho no lugar. Crianças que precisam de toques profundos. Todas essas questões estão ligadas a alterações sensoriais. A alterações sensoriais. E aí, é importante a gente avaliar minuciosamente esses casos, né? Como uma terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Para a gente entender quais são os sistemas sensoriais de hiper-resposta e quais são os de hipo-resposta. E para a gente conseguir ir integrando esses sistemas sensoriais no dia a dia da terapia. Tem respostas que a gente já consegue em intracessão, né? Por exemplo, uma resposta de... Isso eu acho que é importante até pra outros profissionais que não são terapeutas ocupacionais, né? A resposta de comportamento ligado à integração sensorial, né? Se a base é sensorial, né? Ou seja, então vamos citar ali o mesmo exemplo. A criança que foi tocada ali, leve, geralmente defensividade tátil é mais dos toques leves, que a criança não suporta, é aversiva, né? Então ali a terapeuta às vezes não sabe, pega na mão da criança durante uma atividade, a fono vai tocar no rosto pra essa criança fazer o contor articulatório que ela quer e aí essa criança entra num comportamento. A gente tem recursos, assim, intracessão que a gente já consegue o resultado imediato, né? Que é pensando no nível de resposta da criança, no nível de alerta. Mas aí pra isso você precisa saber que sistema sensorial tá envolvido nisso. Muito obrigada, Miriam, por todas essas informações. Um beijo grande, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.